Fala gente, eu sou o Rafa Valverde e está começando mais um vídeo aqui no canal Olhar Musical. É um prazer imenso estar aqui hoje na casa dessa família maravilhosa, que foi a família, inclusive, que me colocou no mundo da música. Se tem uma coisa que fez minha vida mudar, foi essa família aqui. Com muito carinho eu vou falar Tio João e Tia Cláudia. É a família Perri, da Companhia Sinfônica João Perri. A gente estava conversando já aqui offline, sem vocês estarem filmando, e o papo já estava bom. Então, a gente estava falando aqui sobre casamentos, sobre como eles começaram a entrar nesse ramo, o que aconteceu até chegar onde nós vamos falar da Companhia do Samba. Que é que vai estar presente com a gente na primeira edição do Olhar Musical, que é a live. Olhar Musical, toda quinta-feira, às 19h. Então, eu espero que o clima aqui da conversa continue, como estava antes. Eles vão repetir algumas coisas, como, por exemplo, como que eles começaram a pensar em tocar em casamentos. Antes de tudo, apresento aqui, então, João Batista PR, Cláudia PR, João Pedro, que está imenso de quando eu vi ele na barriga da Tia Cláudia, vamos dizer assim, né? E o João Vítor, que eu tive uma dupla sertaneja com o João Vítor. Não, não é uma dupla sertaneja, uma dupla. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. E é uma música que marca muita gente, é a música Um Sonhador, do Leandro e do Leonardo. Se esse der clima, depois a gente faz um pedacinho para ver se está afinado. Se está afinado. João Vítor e Rafael, tinha até nome já, né? Eu quero, então, vamos voltar, então, que a gente está conversando, de como que vocês resolveram fazer música para casamento. Era uma coisa que já existia? Vocês já pensavam nisso há muito tempo? Como que é? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos do Olhar Musical. Ao meu querido amigo Neto, né? De tanto tempo que nós trabalhamos juntos, com o meu parceiro, né? De tantos anos, eu tenho um carinho enorme, né? Pelo Neto. E fico muito feliz de estar recebendo no escritório o meu aluninho, que para mim vai ser sempre o meu aluninho, né? O Rafael, uma família maravilhosa, que eu tenho um carinho enorme. Então, hoje eu estou numa felicidade, assim, ímpar, né? De poder estar aqui conversando com vocês. E a nossa proposta de casamento, como eu conheci minha esposa no Coral da Igreja, isso há 36 anos atrás. E sempre apareceu os pedidos, né? Vocês não tocam no meu casamento, eu vou casar, eu gostaria que vocês tocassem no meu casamento. E na época, muito pouco recurso. Nós tínhamos o órgão, né? Da matriz ali. E eu cantava sem microfone, sem nada. E foi quando nós começamos isso há 36 anos atrás. Depois foi acontecendo, né? Os filhos foram nascendo, indo para a faculdade, vindo com novas propostas. E aí sim que se tornou a Companhia Sinfônica. E estamos aqui até hoje, né? E realizando essa nova proposta da Companhia do Samba, como os outros grupos que temos também dentro da Companhia, como a Jazz Band, o Pop Loud, né? Então temos outros grupos também dentro da Companhia do Samba. o Piano Bar e assim por diante. E esses outros grupos dentro da Companhia Sinfônica. É, esses outros grupos dentro da Companhia Sinfônica. Isso aí. A gente estava falando que o que deu uma cara nova para a música de casamento, inclusive foi uma coisa que revolucionou aqui na nossa cidade e região. é a Companhia Sinfônica que a gente estava conversando que foi o João Vitor que quando estava na faculdade de música, né? Na Uberlândia, que trouxe essa ideia nova, essa roupagem, né? para a gente, como que foi essa transição de sair de uma coisa que era mais simples, né? para uma coisa tão sofisticada. Bom, Rafa, realmente quero mandar um abraço para o pessoal que está curtindo, que está acompanhando o Olhar Musical, o Neto, o Pedrinho. Quer dizer que é um prazer conhecer você aqui. Inclusive, o Neto foi o primeiro estúdio que a gente teve contato também, através do estúdio. Então, hoje a gente está fazendo uma reunião aqui do início de tudo. No início. Exatamente. A ideia da orquestra, ela surgiu porque uma das matérias da faculdade de música lá na UFLO era justamente prática de orquestra. E aí, a primeira vez que eu pude participar e os ensaios eram de terça e quinta, eu fiquei encantado com o som, com a variedade de instrumentos, que são instrumentos, né? que a gente não tem oportunidade de ver todo dia. E aí, conversando com amigos, o primeiro instrumento que eu fiquei encantado de perto foi o contrabaixo, que era grande e bonito. e aí, eu cheguei aqui em casa com o contrabaixo, simplesmente. Eu falei, pô, tem um instrumentinho ali. É, eu cheguei com um instrumento, ele falou, tá aqui, aí eu vim com... E aí, depois disso, não parou mais. Aí foram... cada... cada dois meses lá no Palavino, a gente pensava um instrumento novo e buscava. E o público começou a abraçar essa ideia e aí surgiu, né? A Companhia Sinfônica, propriamente dita. E hoje eu fico muito feliz porque eu como músico e nós aqui dentro da Companhia Sinfônica, a gente consegue também poder compartilhar com nossos amigos músicos. Nós temos 29 músicos que trabalham com nós. Então, são 29 músicos que todo final de semana estão trabalhando. De toda a região. De toda a região. Então, eu fico muito feliz por isso, de poder dar essa oportunidade a quem é músico, a quem é artista. E eu quero até acrescentar que eles dão oportunidade não apenas para os músicos profissionais, que são os músicos que trabalham com eles. A maioria, se não todos, são formados em música. Outros estão estudando, são professores. Além disso, projetos sociais que a vida inteira fez parte dessa família que tirou muitas pessoas das drogas, por exemplo. tirou gente da fome para aprender uma profissão que é a música. Eu sei porque eu vivi dentro desses projetos não como assistido, mas como amigo e para aprender, inclusive, com isso. Então, é mais uma coisa que está na família PR que muita gente não conhece. Agora, vamos começar a falar uma coisa assim mais para quem é leigo. A gente está falando aqui de baixo, de violino, tudo mais. João Vitor, ou João Pedro, quem quiser responder, fala um pouco dos instrumentos que tem na orquestra. Por que que é uma chamada de orquestra? O que que vocês têm numa apresentação, num casamento, por exemplo, ou num lounge? Como que é a diferença de uma recepção, por exemplo, para uma cerimônia? Dá uma... Fala um pouco sobre isso. Bom, nós dividimos a orquestra basicamente, falando assim, de uma maneira fácil para todo mundo entender, em cordas, sopros e percussão. Então, nós temos nas cordas o violino, a viola clássica, que ela é um violino um pouco maior, ela é uma... o primo do violino, o violoncelo, que é... se toca sentado, e o contrabaixo, que é o maior de todos. Né? Aí você tem da família dos sopros, metais e madeiras. Então, você tem flauta, nas madeiras, flauta, clarinete e nos metais, tuba, trompete e trombone. E na percussão nós temos os símbolos, os tambores, os sinos, os pratos, os sinos tubulares, que é uma estrutura com várias barras que são... que são feitas com o material de um sino mesmo. Cada... cada barra ela emite uma nota. E como é que nós organizamos isso dentro de uma cerimônia? vai de acordo com a formação que o cliente deseja. Então, nós temos desde as formações menores, que são as cameratas, quatro, cinco músicos, né? Que aí são mais abordados o violino, né? Um dúl de violino, violino, violoncelo e um sax, até as formações maiores, que aí envolve as cordas, o quarteto de violinos, o quarteto de metais, a percussão e também nós temos o coral que nas formações maiores ele pode complementar esse Snipe, né? Esse jogo de... Então, tudo isso vai de acordo com o que a pessoa deseja, com o que o valor deseja. Vai de acordo com o que a pessoa deseja, vai de acordo com o repertório que a pessoa escolhe. Tem de tudo. Tem, teve até uma cliente que uma vez pediu, eu adoro samba e eu gostaria de entrar na igreja com a ave maria. Até então nós falamos, ok, mas e o samba? Onde que entra isso aí? Ela falou, eu quero um cavaquinho solando a ave maria na igreja. Isso aí foi um dos pedidos assim, mais diferentes que já fizeram pra nós. E ficou maravilhoso, entendeu? Um pedido inusitado que teve, que eu não imaginei que pudesse acontecer, foi o hino do Palmeiras. Vocês são palmeirense, né? O noivo é palmeirense e acho que o padre também era pra aceitar que o noivo entrou com o hino do Palmeiras. Só que a gente deu uma uma para não parecer que era mesmo. Porque se faz em marcha aí já é. Cliente é a gente que trabalha com o público a gente recebe todos os tipos de pedido. Então eu já tive cliente que falou eu gosto de country, eu quero um banjo na minha valsa. Ele se vira e fomos atrás do banjo. Não, eu quero... Aí tinha uma cliente que ela era... Uma cliente que a família tinha ascendência síria e ela queria um acordeon pra tocar uma música síria. Nós fomos atrás. então assim, a gente... A cada pedido é um desafio mas ao mesmo tempo é uma experiência que a gente vai buscando e vai suando. Esse do acordeão foi bacana porque o João Pedro aprendeu a tocar um acordeão em uma semana. Então, a outra coisa que eu queria falar é que vocês são músicos multi-instrumentistas. O João Vitor ele foi mais para o lado do violino apesar de ele tocar quase todos os instrumentos. o que der na mão dele ele vai tirar um som. A mesma coisa pro João Pedro. Vocês têm um instrumento que é assim não, é isso eu sou isso toco isso aqui é o meu instrumento principal. Ou vocês chega um momento que você está perdido nossa cara a gente tem que acabar focando em alguns instrumentos até por conta de desejos pessoais. O meu pai ele foca mais a musicalidade dele pro campo o João Vitor pro violino eu sou pianista me formei em conservatório em piano mas o meu instrumento é sax por gosto pessoal sax, flauta instrumentos de sopa é o que eu gosto e a minha mãe é pianista também formada em conservatório mas a gente acaba tendo que se concentrar em alguma coisa por conta da profissão mas se você for levar em consideração a convivência assim o nosso desejo pessoal também a gente quer aprender muita coisa. Então esse dom essa facilidade que vocês tem com o instrumento acabou atrapalhando na hora da formação porque pra quem já tem a musicalidade na veia eu creio que é muito mais difícil por exemplo aprender partitura por exemplo porque eu conheço muitos músicos que acabam atrapalhando no aprendizado por decorar muito rápido a melodia né então uma vez que você toca zero já pegou e já está tirando inclusive eu sei que o João ele tem ouvido absoluto que é uma coisa que é incrível é uma coisa almejada por todos os músicos não sei se é uma coisa que se aprende ou se tem como treinar isso mas desde pequeno o cara que caiu uma chave no chão ele sabe que nota que deu a moto acelera na rua ele vai falar que é um cibemol é impressionante a moto pode estar desafinada é vocês acham que esse negócio inclusive o vídeo vai ficar com muito mais do tempo que a gente pensou porque não tem como parar a conversa a conversa tá boa tá bom o Wilk eu posso deixar coitado do Wilk coitado do Wilk você acha que isso a questão de já ter a musicalidade dentro de si ajuda ou é mais difícil na hora de aprender na faculdade no conservatório eu sofri eu sofri porque no começo eu tirava todas as músicas e tranquilo né tirava só que aí eu lembro tem um festival em Berlândia e em orquestra você tem que tocar muita coisa num prazo reduzido e eu lembro que o maestro chegou com um eu lembro era latraviata um caderno dessa grossura e falou top semana que vem e aí eu tive que aprender foi na raça mas no que você tava falando no que você tava falando dos instrumentos quando eu era criança inclusive tio Malete a Mari que são os pais do Rafa vão lembrar fiz muito barulho na casa do Rafa com a bateria eu tinha paixão por bateria sempre gostei meu pai adorava o barulho viu adorava os vizinhos sempre a mesma música sempre a mesma música na moral do Jota Quest eu acho que as cadeiras já cantavam e depois da vida foi acontecendo outras coisas eu acabei engredando pro violino mas eu tive um pouco de dificuldade assim depois que eu tive que aprender não sei o Pedro eu por lógico a gente como cresceu ouvindo música o primeiro contato nosso como instrumento ele foi pro ouvido então eu toquei muitos e muitos anos por ouvido e até hoje também tiro música pelo ouvido a gente acaba tendo que ter um pouquinho de disciplina ao aprender uma partícula alguma coisa assim profissionalmente sim mas é igual o jogador de futebol que cresce jogando na rua ele vai levar o jogo dele pro campo de futebol do mesmo jeito ele só tem que aprimorar a questão tática eu penso dessa maneira sim eu sei que você também tem um baita ouvido eu acho que tem que ser assim tava uma conversão ontem com o Yuri que é músico da minha banda que é outro excelente que é um excelente músico é a questão o que é ser profissional na música penso eu que ser profissional na música é simplesmente você se sustentar com isso porque o músico pode ser um cara formado na faculdade como pode ser um cara que aprendeu sozinho e tá ganhando grana então se profissionalizar é você trabalhar com isso a partir do momento que você depende disso isso é sua profissão com certeza então independe se você lê ou se você não lê você tirar um bom som é isso que vai definir conseguindo levar uma boa música seja ela da maneira qual for que você aprendeu essa é a importância exatamente vamos agora eu vou ter que encurtar um pouco senão o vídeo vai ficar com mais de hora né mas é a companhia a companhia né o João Perri eles tem várias vertentes como foi falado inclusive que entram na festa desde o Pop Lounge Pop Lounge que é o trio vocês fazem a recepção da noiva né dos noivos recepção dos noivos com violino todo é eletrônico com luzes e tal né é uma coisa é muito diferenciada e agora tem esse o novíssimo projeto que é a companhia do samba que é o que vai estar nessa primeira edição da live olhar musical que mais uma vez lembrando é toda quinta-feira às 19 horas no canal olhar musical fala um pouco pra gente sobre a companhia do samba e o que o público pode esperar nessa apresentação de vocês olha a companhia do samba é eu que toquei quase 20 anos na noite toquei e cantei então eu sempre tive um sonho de montar um grupo desse estilo pra tocar em festa mas sempre esperando o momento certo e devido a demanda dos casais que sempre pediram eu coloquei isso em prática é lógico conversando com a família e o que eu fiquei mais feliz ainda foi poder buscar os ex-alunos pra poder dar oportunidade pra poder estar trabalhando também dentro desse projeto foi o que me deixou mais feliz também e é um projeto diferente vocês vão poder estar vendo na live é um projeto né que eu idealizei idealizei e quis pensar num projeto diferente dos outros né porque a gente vê muito grupo de samba muito grupo de pagode e muitos grupos excelentes mas eu quis pensar um pouco mais do lado do samba do lado dos metais né do lado é é é é é é é é mesmo tocando samba aquele samba gostoso de se ouvir então foi é isso aí que vocês vão poder tá tá vendo e ouvindo na quinta-feira né é é é o lançamento desse grupo um momento tão difícil que nós estamos passando mas a gente vai tá lançando este grupo com muito carinho com muita dedicação e com certeza esse grupo vai ser um sucesso quanto o pop loud quanto o piano bar né quanto a jazz band e quanto outros projetos nossos é um grupo que já começou com o pé direito porque já conta com com o respaldo da da companhia toda né então não tem como dar errado é eu tô muito ansioso pra ver de verdade porque como o maestro né o professor João Mendes é existem muitos grupos mas eu acho que tá em falta a a diferenciação disso algo diferente dentro disso porque tudo que é igual tudo que é imitado você passa a ser apenas uma imitação uma cópia né daquilo que já existe de bom eles na verdade vieram com não contra isso mas paralelo ao que já existe pra fazer algo diferenciado então eu tô muito ansioso pra ver esse grupo felizmente eu vou estar lá em todas as lives e principalmente nessa eu tô feliz porque é um projeto novo que tá na Santa Cora né acho que vai ser a primeira aparição como a gente tá vivendo um momento de isolamento afastamento social creio que não teve show ainda com esse grupo primeiro show da Companhia do Samba vai ser o primeiro vídeo nosso live do programa na musical e vai ser o primeiro show deles também com o grupo né Companhia do Samba para nós é um desafio porque apesar sempre mexemos com música clássica mas o Samba sempre teve uma raiz muito forte em muitos dos integrantes do grupo então é interessante às vezes o pessoal fala assim pô mexe com música clássica e Samba e uma coisa que eu tinha um professor que falava assim existe música dois tipos de música a boa e a ruim então música é música então é Samba e a gente abraçou com carinho e espero entregar um produto com a mesma qualidade da Companhia Sinfônica com a mesma qualidade da Jazz Band e a gente convida todos vocês para estar prestigiando as pessoas a gente tem mania né de colocar a música clássica num lugar muito distante na verdade não pode ser assim tem que popularizar mais a música clássica e assim a comparação que eu quero dizer é o seguinte o Samba o Sertanejo são coisas populares e o clássico é distante não acho que as duas coisas podem se juntar e fazer algo bonito pegando um gancho aí da conversa gostaria só de relembrar que mesmo nossa família apreciando essa arte na questão da orquestra da música clássica na verdade a gente sempre teve um assim uma uma afinidade né em estar desenvolvendo também alguns projetos escolares relacionados ao Samba visto é que um dos nossos projetos o Batilata foi trabalhar no Samba de uma maneira né a mostrar pra criança qual é esse estilo né como aconteceu e nós já tivemos oportunidade de colocar esse Samba nas latinhas com instrumentos produzidos pelos próprios alunos juntamente com uma orquestra sinfônica tocando a Baquiana de Vila Hobbes nossa bem lembrado então foi uma oportunidade que a gente até gostaria de estar destacando com 150 crianças né então na verdade a nossa família já tem assim uma uma afinidade por esse estilo musical né só lembrando a prova de que o qual o Rafa falou de que existe uma proximidade sim entre a música clássica e entre os ritmos populares e culturais brasileiros é quando você coloca uma criança que nunca ouviu na vida por exemplo Vila Lobos um compositor brasileiro mas voltado para a música clássica e você coloca essa criança tocando um projeto a Baquianis e a partir desse momento ela consegue executar da mesma maneira que ela executaria um samba entendeu que ela executaria qualquer outro estilo então essa é a prova de que não existe barreira alguma entre a música clássica e entre demais estilos e o samba é uma coisa tão nossa né ele já é centenário uma coisa para você ver como o samba é rico e difícil de se fazer coisa que para alguns parece tão natural pega um gringo para tocar samba vai demorar e sai embora e fica para trás brasilidade agora sai bem quadrado sai quadradão e o brasileiro toca todos os ritmos internacionais nacionais isso que eu estou falando eu que toquei quase 20 anos na noite toquei e cantei na noite você tem que saber tocar de tudo então o que pedem você tem que ter na ponta da agulha para tocar então isso dá uma bagagem muito forte e o samba eu sempre tive um carinho enorme pelo samba tanto que esse projeto que a Cláudia falou esse projeto está completando 22 anos foi gravado os primeiros CDs no estúdio do Neto o Rafael já teve participação especial o Rafael com participação especial bem pequenininho por isso que eu falo continua sempre o meu aluninho depois tinha que fazer um vídeo falando só da história do Rafa como a gente começou e a família do Rafael especialmente o pai sempre ali nos auxiliando nessa construção nos ajudando muito construindo os instrumentos criativos que as crianças traziam de casa ali ele sempre com muito cuidado com muito amor ali ajudando a gente elaborar esse projeto aí nessa questão então eu acho que esses projetos que estão surgindo agora o Alicerce vem de muito tempo atrás com o apoio de muitas pessoas queridas e que a gente vem colocando em prática e a gente vem caminhando saudoso doutor Fauzi doutor Fauzi com músicas inéditas muitas músicas para esses projetos sociais que acolheram esses alunos que hoje são muitos desses alunos fazem parte da companhia de saúde então é aquele jeito tão carinhoso que o Neto tinha e tem de acolher todas aquelas crianças no estúdio para poder gravar muita criança e ele sempre serendo com muito carinho então os CDs hoje nós temos todos guardados são destaque das escolas da região então nós temos que agradecer a todos vocês que fizeram parte da nossa história então é isso gente essa foi a conversa com essa família maravilhosa poderíamos ficar horas aqui são muitos assuntos são muitas histórias lembranças boas e dessa família que é humana acima de tudo né então muito obrigado da família PR por estar abrindo espaço para a gente estar aqui nesse lugar maravilhoso inclusive a casa de vocês não deixe de se inscrever no nosso canal Olhar Musical e ativar as notificações além de tudo segue a gente no Instagram e no Facebook tem sempre coisa nova por lá e mídia diferenciada para cada plataforma tá bom então é isso bom obrigado pelo espaço para que a gente conversasse um pouco aqui como nós todos falamos colocamos pessoas que os caminhos se cruzaram há muito tempo já para conversar então tem muita história bom agradeço em nome da minha família dos meus pais que me colocaram na música do meu irmão que é um grande companheiro meu e curtam bastante a nossa live pessoal Olhar Musical tá chegando com muita coisa nova um jeito novo material diferente para vocês muito obrigado editor coloca palminhas aí e tchau 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 tchau